Trazendo mais um clássico do som automotivo. Chave na posição rádio. Chave na posição auxiliar agora. Aumentar um pouco o volume. O celular já detectou, HWBT. O sinal de voz sintetizado na placa, indica que já está funcionando o Bluetooth. Abri um aplicativo de música aqui. Estava um pouco de volume demais. O vídeo de demonstração a seguir é referente ao autorádio da marca Becker, fabricado na Alemanha. Essa unidade faz parte de um automóvel Mercedes conversível modelo 350SL. Foi atualizado com uma placa eletrônica para conexão Bluetooth. A história da Becker é quase como a história do próprio autorádio. Fundada por Max Egon Becker em 1945, a Becker rapidamente se tornou o principal fornecedor de prestígio do mundo. Marcas como Mercedes-Benz, BMW, Porsche e Ferrari selecionaram a Becker como um de seus principais fornecedores OEM, que pode ser entendido por fabricante de equipamento original, no caso, para áudio automotivo. Ao longo dos anos, a Becker teve muitas inovações no setor. Primeiro rádio automotivo totalmente transistorizado. Primeiro rádio com busca totalmente automática de estações. Primeiro sintonizador com cassete integrado e rádio automotivo. Rádio Becker, modelo Europa 2. Instalação da placa Bluetooth. Não fiz um passo a passo desta instalação porque não saberia se ia dar certo. Mas, aparentemente, o serviço já está parcialmente concluído. O rádio está no estado espetacular de conservação. Eu não limpei ele. Está como eu abri a placa brilhando, sem nenhuma poeira. Este rádio foi fabricado em 1972. É um rádio transistorizado. Três bandas, ondas médias, duas ondas curtas e três memórias em FM. L, M e K. O U é FM. De origem alemã. Muito bem confeccionado. Aqui estamos falando de um rádio de época. Existe coisa muito melhor hoje em dia. Mas, isto aqui é o que tinha de melhor na época. E este equipamento, o proprietário não sabia se estava funcionando. Mas, está funcionando perfeitamente. Não tive que fazer nenhum realinhamento. Não tive que fazer nenhum conserto. Entrada auxiliar. Que é acionada neste botão. Aqui o rádio já está ligado. Ele desliga no potenciômetro. Eu vou ligar a fonte de alimentação dele. A placa Bluetooth já deu sinal. Através da entrada auxiliar. Vamos fazer a detecção da placa. No telefone. Ligando o Bluetooth. Ele já detectou a placa. A placa dele é esta aqui de baixo. Já fez o sinal de conexão. Tem uma voz sintetizada. Que diz quando a placa foi conectada no smartphone. Liguei o aplicativo de música. Aqui é grave agudo. Volto falando que eu liguei aqui. Não está com uma qualidade boa de áudio. Ele tem um grave um pouco forte. Volto falando que já está com a bobina ruim. Vibra um bocado. Está ligado somente em uma saída. Ele usa pluges. Esse plug que antigamente conhecia como plug Philips. Vai ligado aqui na traseira. Tem duas saídas. Por isso que é do estéreo. E aqui tem uma saída também. Para a antena elétrica. E aqui é a antena de energia dele. Essa foi a posição que eu botei na placa. Não está fixa ainda. Está provisória aqui. Está ó. Flutuando segundo os fios. E aqui na lateral. O circuito integrado e o regulador de tensão. Embaixo da placa um capacitor de filtro. E um step down. Que é um conversor. Para 5 volts. Que isola a fonte do rádio. Da fonte que é ligada. No aparelho. A alimentação do rádio é isolada da alimentação do aparelho. Para não pegar ruídos. O que pode ser notado. Quando eu desconecto. Eu entro no modo de pausa. Agora eu coloquei na pausa. Não tem nenhum ruído de fundo. Se eu soltar a pausa. Eu vou estar já em alto volume. Vou desligar o rádio. Cortando a energia da fonte. Posso desligar aqui. Cortar a energia da fonte. Vamos para mostrar como ele é por trás. Conector de antena. A entrada auxiliar com o plugue P2. Conexão da antena elétrica. E conexão de bateria. Aqui vai um plugue. Ou. O outro plugue. E caixa de som. Para ligar os alto-falantes. Olha o sistema mecânico. Que complexo. As placas de circuito impresso. Do rádio. Não são cobreadas. São estanhadas. Quer dizer. Pode ser até cobreada. Mas elas estão todas banhadas em estanho. E uma parte de cobre aparecendo. Pensa no rádio bonito. E conservado. Que vai voltar para uma Mercedes. E teremos que ver as condições de instalação do carro. Para ver como vai ficar o funcionamento lá. Escureceu aqui. Começou a chover. Mas a instalação do. Rádio Becker. Na Mercedes. Ficou assim ó. Aqui ficaram. Conector positivo. Conector de alto-falante. O outro alto-falante. Conector de terra. E ali ficou o cabo da antena. Então ficou bem simples para ligar. Por coincidência. O suporte de fixação. Nesse aparelho. Que fica nesse canto aqui. Tem um orifício aqui. Outro embaixo do painel. E esse tipo de suporte que usava. Na linha motor rádio. Falcão. Águia. Albatros. Também serve. Nesse modelo de aparelho. Só colocar pelo lado de cima e pelo lado de baixo. No orifício que tem no painel. Aperta o parafuso fixo aqui. E o rádio. Fica fixo no painel. A instalação ficou daquele jeito. Só com conectores. Aqui a bateria. Aqui o terra. Um canal. O outro canal. A antena. E esse aqui o cabo auxiliar. Que não vai ser usado. Porque já está com a placa bluetooth. Internamente. Está fixo por aqui. E por aqui. Essas duas barras de metal. Com o parafuso no meio. Que fazem. O suporte. Do rádio no painel. O show botão é mono. Cada um com a sua memória. Memória mecânica. A sintonia por indução desse rádio. É um híbrido. De mecânica e eletrônica. Mecânica. Para deslocar o ponteiro do dial. Até o local das emissoras. E eletrônica para fazer a sintonia por indução lá dentro da bobina. De mecânica e eletrônica para fazer a sintonia por indução. No bicamete. A água dentro de uma banheira, graças a você. Então, as unidades de saúde, vários municípios que estavam em torno de 70, 80% de cobertura. Saúde, vários municípios que estavam em torno de 70. Negava contra a doença. Faça sua parte. Na periferia de grande cidade, aquela área no campo que é um pouco mais afastada. É passada. Através de empreendimentos tecnológicos. Então, como o município tem que oferecer o espaço para que essas empresas possam iniciar seus negócios praticamente com custo zero. Para colocar o rádio da memória. Ele tem três memórias em FM. Também não sabia dizer se tem alguma emissora ainda no ar. Quase todas foram para FM. Assim que a pessoa sintoniza a emissora da sua preferência. Puxa o botão para fora. Pode ver que esse botão está mais para fora que os outros. Puxa o botão nesse sentido. Escolhe. Sintoniza a emissora. E depois aperta o botão para dentro. Ele volta a ficar no mesmo nível que os outros. E toda vez que pressionar o botão com força, ele vai para uma memória. Outra memória. Ou a última que eu coloquei. Esse é o sistema de memória mecânico. Ele leva o ponteiro para um lugar e outro do dial. Mas através de engrenagens e alavancas que tem no sistema mecânico. E isso faz as bobinas de sintonia se ajustarem. É parcialmente mecânico. Metade mecânico, metade eletrônico. Não é 100% eficiente. Às vezes fica um pouquinho fora de sintonia. Pode ver que agora a gente fica retocar a sintonia. Porque não se desloca com precisão. Aqui é uma das médias. Felizmente não está pegando nada aqui. Tem um transformador de autotensão na frente de casa. E causa muita interferência nessa faixa. Aqui em um das cultas ele pegou uma emissora. Então eu puxo o botão para fora. Agora sim. Tem um transformador de autotensão na frente. E acaba a normalidade. Tem um transformador de autotensão na frente. Bem, sem ter uma antena adequada, morando no centro da cidade, com vários fios de alta tensão passando na frente de casa, até que ele fez, apenas com um fio servindo de antena, conectado aqui atrás, fez um excelente serviço pegando uma rádio e um das curtas. Becker Europa 12 estéreo, agora com Bluetooth. A luz vermelha é a luz de detecção do FM estéreo. Roberto Perosa destacou o papel da produção rural no Combo. A luz vermelha é a luz de detecção do FM. A luz vermelha é a luz de detecção do FM. A luz vermelha é a luz de detecção do FM. A luz vermelha é a luz de detecção do FM. A luz vermelha é a luz de detecção do FM. A luz vermelha é a luz de detecção do FM. A luz vermelha é a luz de detecção do FM. A luz vermelha é a luz de detecção do FM. A luz vermelha é a luz de detecção do FM.